Fala galera, beleza? Eu sou o Dan e hoje aqui no canal Dan Filmes e Séries vim trazer o resumão de The Good Doctor, 5ª temporada, episódio 1. Se você gosta de The Good Doctor e é fã, deixa o seu like, pois o seu like é muito importante e vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Dito isso, bora pro vídeo! Conforme vimos nos instantes finais da 4ª temporada, o relacionamento de Sean e Leah quase acabou, sobretudo porque esta última ainda estava muito abalada com a perda recente do filho do casal, os dois precisaram ser muito fortes durante todos os momentos em que estiveram juntos, lidando com as situações de forma diferente. Apesar de se fortalecerem mutuamente, algumas questões ainda eram delicadas demais para serem discutidas naqueles instantes. E com um pouco mais de maturidade e resiliência, o casal conseguiu se reestruturar e o público pôde acompanhar a reconciliação de um jeito muito bonito. Além disso, Clem, em missão para Guatemala com o resto da equipe de médico, decidiu ficar lá para ajudar na região e os fãs acabaram se despedindo da cirurgiã que estava presente na série desde a 1ª temporada. O episódio 1 da 5ª temporada foi marcada por uma celebração sendo iniciada com um pesadelo de Leah, que sentia que tudo iria desabar. E por causa disso, a cerimônia que ia acontecer ao ar livre acabou sendo mudada de local. Sean garante a Link que não está tão preocupada com o casamento, sim com sua amada, com sua amada Leah. E o planejamento de Leah do casamento vai dando tudo errado e ela acaba desistindo da festa. Jordan consegue fazer ela mudar de ideia e dar alguns conselhos para ela. E nesse episódio também os médicos recebem Salen, uma paciente que faz inúmeros questionamentos, trazendo muitos problemas para a equipe médica. E os médicos já haviam descobrido que ela tinha passado por lá anteriormente e acabam descobrindo que Salen estava fazendo tudo isso porque ela estava comprando o hospital. E por causa disso, ela queria saber como eram os procedimentos realizados por ali. O episódio termina com esse caso sendo resolvido e algumas tensões. Lia e Sean prometem ajudar a resolver todos os detalhes do casamento durante a festa de noivado. Eles fazem um discurso aí deixando todo mundo emocionado e todo mundo fica ansioso para saber como que vai ser o episódio 2 de The Good Doctor 5ª temporada. Então esse foi o resumão do episódio 1 de The Good Doctor 5ª temporada. E se você chegou até aqui, até o final desse resumão, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal, tem filmes e séries de coração mesmo aí, gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, data de estreia, rumores. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!